Olá minha gente, tudo bom? Vou começar esse vídeo dizendo que a Shopee realmente não tá de brincadeira e pra vocês não esquecerem de dar o like, de se inscrever no canal, de comentar o que quiser, não paga nada, compartilhar com os amigos pra ajudar a mana aqui. Vocês sabem que no YouTube tudo agora tá mais difícil, então não pode esquecer de fazer essas coisinhas, eu sei que é meio chato às vezes ficar falando, porque ajuda muito a gente que tá aqui, tá? Muito obrigada e vamos embora pro vídeo. Mais uma encomenda chegando em outro momento, né? Tem encomenda que chega tudo bonitinho, juntinho, mas tem uns que vai chegando de um em uma, como eu disse e repito, depende do correio, depende do envio e depende do correio. Aqui o que veio dentro da caixinha e veio aqui, tcharam, bem bonitinho a cartinha, álcool em gel, importante, três sachês. E é a minha bruma, olha que linda, eu achei essa bruma linda, um design lindo, né? 140ml, eu achei que era 100ml, foi 11 reais, ainda tive descontinho, olha, veio nessa caixa linda, né? Bora ver se ela funciona, se ela é boa, mas é dessa marca aqui, Fale Beauty, nunca ouvi falar, aí eu vi vários produtinhos dessa marca, e aí, quando eu vi a bruma mate, que eu precisava, fixa, hidrata, tonifica, eu falei, é essa que eu quero. Esse pedido veio, esse pedido veio bem embalado, vou ter que cortar todas, porque não consegui abrir, mas eu sei o que é. Comprei esse remédio, espinheira santa, que diz que é bom pra gastrite e problemas no estômago, bora ver se funciona. Chegou a base que eu comprei, da Ruby Rose, e chegou, já desembalei tudo, esse pincel da Macrylan. Comprei também esse, comprei também esse pincel da Macrylan, era pra ser o preto, mas na certa eles não tinham, sei lá o que foi que aconteceu, e me mandaram o branco, ainda botaram aqui, ó, substitui da linha B Black, que foi o que eu comprei. Fiquei com um pouquinho de raiva, porque eu tinha visto o branco, mas eu escolhi o preto, eu queria o preto, mas fazer o que, né? Trocar vai dar mais trabalho ainda, então, vou ficar com esse branco mesmo, é porque eu não gosto de branco, por conta de sujar muito de maquiagem. E chegou aqui na caixinha, esse aqui, da City Girls, que é um lado glitter e o outro lado sombra líquida. Eu acho que ele deve estar, a cor não gosta, deve estar com algum defeito, porque ele foi 6 reais, e geralmente é 12 reais. E aí, eu recebi a cartinha, tudo bonitinho, não se esqueça de avaliar, né? Vem na caixinha, bonitinho, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like, de se inscrever, pode comentar o que quiser, não paga nada, a gente se vê por aí, e compartilha com os amigos, hein?